Aloysio, como foi essa... como que é uma noite antes da decisão? O que que é? Tem... Ah, fica todo mundo desconcentrado, atenção... Cara, fica ali no... Você não consegue dormir direito, né? Não consegue. Você fica meio mentalizando, imaginando... Você tem que tomar um relaxante ali, porque fica pensando a noite toda, a noite toda. Clássico! A gente fica, imagina uma final do Mundial... Que muda a sua vida. Que muda... Porque hoje eu sou conhecido mundialmente por causa do Mundial. Só que daí, graças a Deus, a fase foi tão boa que depois do Mundial nós conquistamos três brasileiros seguidos. Olha só. Que ninguém tem. Ninguém tem. É. Mas então, aí tem essa noite que é difícil de dormir, mas tem uma conversa antes da noite? Ou é a conversa do jogo no vestiário? A preeleção começa como? Não, tem a preeleção antes. Tem? Tem a preeleção antes. Como que é essa preeleção? Às vezes tem reunião antes, falando pra... Tem psicólogo. É, a concentração é antes do jogo, tem que entrar no jogo concentrado. Entendeu? Você dá um cochilo, já tá tomando dois, três. Entendeu? Porque os caras, cara, o Liverpool tava... Dá o contexto, dá o contexto do Liverpool na época. Ó, 13 jogos sem perder, 13 jogos sem tomar gol. Eles foram tomar um gol, quem acabou com o cabaço deles foi o Vampeta. Foi o Mineiro. Foi o Mineiro, pô. Entendeu? Mineirinho. Falou em cabaço, lembrou do Vampeta. Olha lá, isso é atufalho, né? Mas o que o técnico... O Sene, ele falava também na preeleção? Como que era? Não, o que falava é o Paulo Atuora, né? Mas o Sene também ajudava? O Sene sempre ajudava, sempre falava ali. Dava motivação. Motivação. E quando eles falaram que era imbatível mesmo, que... O que eles falaram? Eles falaram que... Tu era imbatível, que era favorito, o Jair. É? É, aí todo jornal, a plegada ali, traduzido e a motivação é essa. Isso não tem coisa melhor pra jogador do que falar, ah, os caras são imbatíveis? Não, não tem, não tem, não tem. Não tem time imbatível, né? É uma jogada só pra quebrar, né, o time. Verdade. É foda. E qual foi a estratégia que falaram pra... Que foi armada pra lá? A estratégia era a gente marcar um gol e correr um pro outro, senão... Era... Porra, dali é o amoroso, correr um pelo outro, Danilo, aí Josué Mineiro, Zizinho, Babão, Lugan, né, de Carlos e Júnior, né? Tinha aí o patrão lá atrás. O patrão lá atrás pegando tudo, né? O patrão se virava em dois, que ele se virou... Nossa senhora, o patrão fechou o que é, aquelas faltas, aquelas defesas... Descreve pra gente o gol, como que foi, então, pra ser de dentro do campo? Então, ali nós fazíamos uma jogada ensaiada, né? É, antes do jogo, todos os treinamentos, o Paulo Atório fazia pra... Como ele fazia muita pressão, o ataque do Liverpool... E a pressão pra... Aí o Rogério tocava ali no Ed Carlo, no Júnior, se ele fizesse a pressão, voltava. É de Carlo, Lugano, aí o Lugano metia no Fabão. Quando o Lugano colocava essa bola no Fabão, eu tinha que me apresentar pro Fabão mandar rasteiro, o Danilo vim, eu fazia o pivô pro Amoroso entrar por trás da zaga, que ele fazia, ele era dois metros, pra eles assim, ó, dois metrão de altura, os caras... Então, ele fazia muita linha de impedimento. Só que quando... E no treino sempre dava certo, a bola vinha rasteira, eu fazia o pivô, armava a capa do Batman, aí o Amoroso por trás, aí tá, gol, essa é a jogada. Menino... A bola vem alta, hein? Onde o Pesão do Fabão dá uma porrada, a bola vem no peito, aí quando eu abri a capa do Batman, parecia cola super boa, bateu, ó o Mineirinho, só, olha o isso, olha o isso! Aí eu dei aquela trivela ali de... E ele saiu na hora certa, aí quando ele me vê, ele faz, ó, obrigado, depois do passe do gol, ele foi pra seleção, pra Inglaterra, pra Alemanha, só dólar e euro, euro e dólar. Aí quando ele me vê, ele faz, ó, ó, obrigado, obrigado, uma porra, paga o teu nome pra mim, caralho! Dá 1% aí! É! Porra! E aí